E aí, tropa do ProtaGames, tudo certo? Jogo mobile mais jogado no Brasil atualmente, o Free Fire ganhou popularidade por ser um jogo leve e compatível com a maioria dos celulares. Hoje, um bom celular para jogos precisa ter uma tela com gráficos e sensibilidade de qualidade, aliadas a um processamento veloz no aparelho que não apresente problemas ao longo da jogatina, como superaquecimento ou baixa capacidade de bateria. Muitas fabricantes de celulares já possuem linhas de produtos voltadas exclusivamente para os gamers, com modelos que ultrapassam uns 5 mil reais. No entanto, para rodar o Battle Royale da Garena, que não tem exigências gráficas e de processamento tão elevadas quanto os outros jogos como PUBG e Fortnite, não é preciso gastar esse valor todo. Muitos celulares de qualidade, incluindo o Samsung Galaxy Note 9, usado nos campeonatos oficiais da Garena, estão disponíveis por valores mais acessíveis e rodam o jogo na mais alta capacidade. Mesmo smartphones abaixo dos mil reais podem rodar o Free Fire numa qualidade média se o dono não tiver como fazer um grande investimento. Para facilitar, dividiremos o vídeo em duas listas. A lista dos celulares focadas em otimizar os gráficos e a outra para os que optam pela performance. Dessa maneira, podemos dizer quais celulares mais aconselhamos para vocês. Mas antes de começar a lista, fala pra gente aí embaixo nos comentários, qual o modelo do seu celular? Requisitos mínimos do Free Fire O Free Fire é um jogo de Battle Royale que foi criado e desenvolvido com o intuito de ser acessível pelos jogadores. Ou seja, não focaram muito na estética do game, permitindo com que celulares mais humildes pudessem rodá-lo. O jogo tem requisitos mínimos para ser jogado sem problemas. Android. Sistema operacional Android 4.0 Ice Cream no mínimo, CPU Intel Quad-Core, 1GB de memória RAM e armazenamento de 600MB. iOS. Sistema operacional iOS 8.0 no mínimo, qualquer CPU, 1GB de memória RAM e 600MB de armazenamento. Celulares focados em gráficos. Nessa lista, focaremos em aparelhos que irão te garantir gráficos superiores tornando sua experiência mais imersiva e facilitar um pouco na sua jogatina. Além do visual, também levamos em conta o aquecimento do celular, a duração da bateria e outros aspectos. Asus ROG Phone 2. Jogue no Ultra. Para começar, o grande Asus ROG Phone 2. Disponível pela salgada bagatela de R$ 3.999, tem uma das configurações mais poderosas atualmente, deixando para trás diversos concorrentes e sendo um favorito do público gamer. O Asus ROG Phone 2 é um dos poucos da lista originado de uma linha voltada para os jogos mobile. O segundo modelo da linha ROG possui uma configuração robusta, capaz de rodar qualquer jogo em sua mais alta qualidade. Porém, o custo elevado pode afastar os fãs de Free Fire, que não exige tanto dos gráficos como outros jogos. Pontos positivos. Possui um processador chipset Snapdragon 855+, melhor que o Snapdragon 845, tela AMOLED com incríveis 6.59 polegadas, versão com 12GB de memória RAM e bateria potente de 6.000 miliampéres. Pontos negativos. A qualidade superior do aparelho ultrapassa de forma grotesca a limitação gráfica do FreeFaz, sendo um completo exagero comprar esse celular apenas para jogar Free Fire. É como levar uma bazuca em uma briga de facas. O preço alto, cerca de R$ 4.000, torna o custo-benefício baixíssimo. Ficha técnica. Processador Snapdragon 855+, memória RAM 12GB, armazenamento 256GB, tela 6.59 polegadas Full HD, valor de lançamento R$ 4.499, menor valor histórico R$ 2.924, valor atual R$ 3.999,00. FPS, 60 FPS, autonomia 5 horas e 45 minutos. Samsung Galaxy Note 9, o queridinho do competitivo. O modelo já foi de uso obrigatório nas competições da Garena. Mesmo com o Galaxy Note 10 já disponível no mercado, o Galaxy Note 9 ainda oferece muitos recursos para os mobile gamers, como chipsets Qualcomm e Snapdragon 845, considerado um dos melhores detalhes do mercado para a finalidade de jogos. Recomendamos para jogadores com um bolso maior. Pontos positivos. Desempenho gráfico e sensibilidade de alta qualidade com uma das maiores telas de AMOLED do mercado. Bateria mais potente do mercado com 4.000 mAh. Usá-la a estar adaptado desde já com obrigatoriedade da Garena. Versão 8GB de memória RAM disponível, melhorando o desempenho do sistema. Pontos negativos. Preço elevado, custando cerca de R$ 3.000,00. E problemas com superaquecimento, principalmente com jogatina contínua. iPhone 12. Lançamento da Apple. O novo celular da Apple não é brincadeira. Esse lindo aparelho não só tem uma estética fantástica, como também é completamente equipado para lidar com o seu cotidiano e rodar quaisquer jogos e aplicativos que você quiser, incluindo o FreeFaz Humildão. Pontos positivos. Desempenho gráfico tão bom quanto o Note 9, mas ainda um pouco atrás em questão de sensibilidade. Processador gráfico dedicado. Um dos carro-chefes da Apple. Pontos negativos. Bateria com duração reduzida. Apenas cerca de R$ 6.299,00. Média de preço, a partir de R$ 6.299,00. Ficha técnica. Tela de 6.1 polegadas. Resolução de 1.170 x 2.532. Sistema operacional iOS 14. Processador, 2x2.65 GHz Firestorm, mais 4x1.8 GHz Ice Storm. Chipset, Apple A14 Bionic. Memória RAM, 4GB. Armazenamento, 256GB. Bateria, 2815 mAh. Performance e baratos. Os celulares dessa lista terão foco no custo-benefício e em como conseguem rodar o FreeFaz, desde beirando a requisitos mínimos até os que surpreendem com seu baixo valor e alta performance. Sexto lugar, Moto G7 Play. Simplão. O primeiro da nossa lista dos simplesinhos é o Moto G7 Play. Maquinê da Motorola tem peças interessantes como Snapdragon de processador e 3.000 mAh, mas as surpresas não acabam por aí. Ele roda o Free Fire com pouquíssimos travamentos e tem um preço baixo, sendo uma boa recomendação para quem realmente não tem condições. Pontos positivos, atende todos os requisitos básicos do Free Fire. 1GB de memória RAM, Android 4.0 superior, processador Intel Quad-Core superior, com 2GB de RAM e bateria de 3.000 mAh. Preço baixo, cerca de R$ 899. Pontos negativos, pode não ter a melhor qualidade gráfica do Free Fire, e tem limitações grandes, mas é um bom começo para um iniciante sem condições financeiras. Média de preço, R$ 899. Tela, 5.7 polegadas. Resolução, 720 x 1512. Sistema operacional, Android 10. Processador, 4x1.8 GHz Cryo 250 Gold, e 4x1.8 GHz Cryo 250 Silver. Chipset, Snapdragon 632 Qualcomm SDM 632. Memória RAM, 2GB. Armazenamento, 32GB. Bateria, 3.000 mAh. Quinto lugar, Samsung Galaxy J5 Prime. Humilde. Entrando numa faixa de preço abaixo dos R$ 1.000, a melhor opção para Android também vem da coreana Samsung. É uma opção para quem busca uma jogatina mais humilde em termos de desempenho, gráfico e sensibilidade. Mas quem ainda pode rodar o jogo em qualidade média sem travamentos ou bugs? Pontos positivos. Atende todos os requerimentos básicos do Free Fire. 1GB de RAM, Android 4.0 ou superior, processador Intel Quad-Core ou superior. Com 2GB de RAM e bateria de 2.400 mAh. Preço baixo. Cerca de R$ 800. Pontos negativos. Incapaz de rodar o Free Fire na melhor qualidade de desempenho gráfico. Consumo de energia sobe consideravelmente durante a execução de jogos. Quarto lugar, Motorola One Macro. Hello, Moto. Esse aparelho aparentemente simples possui peças que agregam muito na hora de rodar o Free Fire. Com uma grande tela e 4GB de RAM, você com certeza vai se divertir muito na bermuda. Seu tempo de bateria também é decente, e possui um grande armazenamento que torna interessante para comprar. Pontos positivos. Atende todos os requisitos básicos do Free Fire, e possui um baixo valor. Além de tela HD e tempo de bateria OK. Pontos negativos. Falha em deixar jogos com bons gráficos além de não possuir um processador Snapdragon. Ficha técnica. Processador MediaTek P70. Memória RAM 4GB. Armazenamento 64GB. Tela, 6.2 polegadas HD. Valor de lançamento, R$ 1.399. Menor valor histórico, R$ 967. Valor atual, R$ 1.200. FPS, 34 FPS. Autonomia, 3 horas e 30 minutos. Terceiro lugar, Zenfone Max Pro M2. Velho, mas efetivo. Lançado em 2018, é um dos mais antigos da lista. No entanto, não o subestime. O Zenfone possui um custo-benefício excelente para quem não tem tanto dinheiro para colocar, mas também não quer desperdiçar. Com um processador Snapdragon, 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento, com certeza vai se sentir satisfeito com a sua compra. Apesar de não rodar o jogo com gráficos tão bonitos, ele com certeza vai ficar lisinho para você jogar sem se preocupar com o lag. Pontos positivos, consegue rodar o Free Fire sem nenhum travamento. Possui um processador Snapdragon e 4GB de memória RAM combinados a 128GB e uma tela de 6.2 polegadas Full HD com baixo preço. Pontos negativos, não consegue aproveitar os gráficos do Free Fire em qualidade alta. Ficha técnica, processador Snapdragon 660. Memória RAM, 4GB. Armazenamento, 128GB. Tela de 6.26 polegadas Full HD. Valor de lançamento, R$ 1.699. Menor valor histórico, R$ 1.066. Valor atual, aproximadamente R$ 1.325. FPS, 27 FPS. Autonomia, 6 horas e meia. Primeiro lugar, Xiaomi Redmi Note 8. Melhor custo-benefício. E o melhor prêmio de custo-benefício vai para... O Redmi Note 8. Os motivos são simples. Além de possuir um processador Snapdragon 665, tem 4GB de memória RAM e armazenamento de 64GB. Tudo isso com uma tela Full HD de 6.3 polegadas. A Xiaomi, que anda ficando cada vez mais popular no território brasileiro por conta do seu custo-benefício, não cansa de nos surpreender. Você também pode adquirir outros modelos como o Xiaomi Redmi Note 8 Pro ou Xiaomi Redmi Note 9S. Eles com certeza irão rodar o seu jogo com os melhores gráficos, chegando no Ultra, e por consequência, melhorando sua imersão. Porém, eles têm o custo mais elevado do momento. Então é recomendado que fique no Redmi Note 8 para evitar gastar de forma desnecessária. Pontos positivos. Atende os requisitos mínimos, não trava jogando Free Fire, e é o melhor custo-benefício de todas as peças citadas anteriormente. Pontos negativos, talvez a bateria ou o fato de que o armazenamento poderia ser maior. Mas não tem muito o que reclamar desse celular. Ele é impecável. Ficha técnica. Processador Snapdragon 665. Memória RAM 4GB. Armazenamento 64GB. Tela de 6.3 megapixels Full HD. Menor valor histórico R$ 1.400. Valor atual R$ 1.400. FPS, 44 FPS. Autonomia, 3 horas e 45 minutos. A lista dos melhores celulares chegou ao fim. Conseguimos incluir não só os focados em gráfico para agradar aqueles que amam ver todos os detalhes dos jogos, como também os com bons custos-benefícios para os jogadores que querem apenas jogar frifas tranquilamente. Você acha que faltou algum celular na lista ou acha que erramos na colocação? Deixe aí embaixo nos comentários. Levamos sua opinião muito em conta. Nós da Prota agradecemos muito a sua presença de sempre. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações do YouTube e deixar o like para ajudar na divulgação. Lembre-se que estamos também criando conteúdo não só de Free Fire, mas também de League of Legends e de Fortnite. Te desejo muitas bullias e nos vemos na próxima lista, tropa. Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma